Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ela só quer, ela só quer, ela só quer, você só quer, eu só quero, você só quer, ela só quer, só quer ser uma mulher Ele só quer, só pensa, quem vai ir ao ar A todo mundo eu dou o seu Perguntando como é bom E pelo coração do seu Viva assim eu dou o seu Sabe que eu venho pra mim A todo mundo eu dou o seu Perguntando como é bom E pelo coração do seu Viva assim eu dou o seu Sabe que eu ando pelo mundo Sabe que eu tenho tantos Amor Do que todos passados Alivia minha gravação Tentando como é bom Tudo que eu alegro Todos passados Tudo que eu adoro Tudo que eu adoro O meu Deus Tentando como é Tudo que eu adoro Tudo que eu adoro Tudo que eu adoro Vem aqui comigo Aplausos pra Rússia Agora fica aqui comigo, Rússia A gente vai fazer assim, ó, gente Todo mundo comigo Prepara as pernas e vamos dançar Vamos fazer assim, ó E um, dois, um, dois Pra cá, pra lá Tem que ser todo mundo, vai Um, dois, um, dois Agora vamos bater palma junto Vai, vai E tchá, tchá, pra lá Pra cá, pra lá Vai, Rússia E viva a festa junina derretida nos artistas Vai A todo mundo doce Segura na palma, vai Perguntando tudo bem E tendo o coração Ação, viva a festa junina Sabe a brincar com ela Do que eu despego o mundo Sabe a do que tudo junto Ou eu falo, falo Do que falas com a luz Alivinha Viva a festa junina Vamos bater todo mundo Pra sair na foto Todo mundo Cama lá em cima Viva a lá, Rússia Viva a lá Todo mundo Vai, vai, vai Pro Instagram Muito linda Então sim, ó Obrigada, Rússia Sabe a do que eu despego o mundo Sabe a do que eu despego o mundo Sabe a do que eu despego o mundo Muita alegria Que eu digo que essas três músicas Que eu acabei de cantar São de autoria do meu amor Compostor Zé Gantas Parceiro de Luiz Gonzaga E esta semana está chegando as lojas Meu novo DVD Que se chama Marília Lale Duetos E tem participação de Ivete Sangalos A Zé de Camargo Luciano Aviões do Forró Elba Ramalho Tânia Mara Minha amiga que estava aqui hoje Gilberto Gil Chorando Charly Brauzini Mas não arruma de jeito Como a gente diz Lá no Nordeste Está nas lojas E é só com o repertório De mozagão Vocês que gostam De fashion junina E vamos embora então É só vocês Vamos cantar agora Porque perdeu O canto na nossa linda Ivete Sangalos E vamos aprender A cantar sem luz Vem galera Vá Levanta a mão Seguindo Todo mundo Aquele gira Tocando passando Atrás Vem comigo Vem 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 Sai do chão E vá Vem 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 Ó, oiá, oiá, oiá Quem foi, dois? A polícia sente o ouro Ó, oiá, oiá, oiá Ó, oiá, oiá, oiá Quem foi, dois? A polícia sente o ouro Ó, oiá Desça, se pergunta o mundo Redação da Ceará Capé, só em São Paulo Açaí em São do Pará O Corneiando do Inão nandaval Agora, prepara Prepara, Renação Cachucina do mundo Retiro dos artistas Retiro dos artistas Sai do chão, sai do chão Vá, vá, vá Olha a luta 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 Vai, vá Olha a luta Olha a luta Olha a followed ание Quem aprendeu a cantar? Quem tá apaixonado por mim? Tem pouca gente Vambora Quem tá com um sonho, querendo realizar muito, assim Muito? Foca agora, pensa agora comigo, canta essa música Acredita Que tudo vai dar certo, vamos Tema de novela Para vocês Caralho Caralho E eu vou correndo a hora Para eu aprendi que não foi demais Para eu aprendi que não foi demais Eu vou te dar certo, vamos Eu vou te dar certo, vamos E 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 eu vou te dar certo, vamos De voltar uma vez mais Eu consegui Sempre bem Sempre Saber que alguém sempre quer E não tentar mais uma vez Eu consegui Eu consegui Oh, oh, oh Iê, iê, iê Eu consegui 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 Se inscreva no canal. 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 O que passou, O que passou, O que passou, O que passou,